Galera, é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, eu vou gravar aqui esse vídeo bem simples, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar demais no jogo do Cash Mania, que é a sensação do momento, mas será que ele paga mais mesmo do que o tigrinho, do que o aviãozinho, do que o ratinho, essas porcaria do todo que a gente vê por aí? Sim, pessoal, paga e eu vou explicar pra vocês a minha estratégia, uma sequência que buga uma determinada plataforma e é só você seguir o passo a passo, mas tem que seguir, gente, porque muitas vezes a pessoa não segue, não faz, ou deixa de fazer um detalhezinho e depois vem aqui falar que não funciona. Então faz o teste, faz passo a passo e aí sim você volta aqui nos comentários, que eu tenho certeza que você vai voltar positivo, porque você vai conseguir ter resultado, porque eu, pessoal, também não tinha resultado nenhum há uns três meses atrás, antes de conhecer o joguinho do Cash Mania, eu só jogava no tigrinho, no aviãozinho, eu só perdia dinheiro e eu não tinha resultado. Foi aonde, pessoal, eu descobri uma determinada plataforma relativamente menor, onde não tem milhões e milhões de pessoas jogando, todos os dias fazendo a mesma coisa, e foi aonde eu comecei a jogar e eu descobri, pessoal, meio que sem querer, não vou dar total mérito para mim, está claro que eu tive ideia de procurar casas menores e tudo mais, mas eu jogando mesmo, numa segunda-feira, eu fiz uma sequência onde bugou, está bugado o jogo do Cash Mania, aonde o algoritmo da própria plataforma não conseguiu consertar ainda. Então se você está vendo esse vídeo aqui, ainda está funcionando, tá? A única coisa que eu te peço, pessoal, é que você siga o manual que eu vou passar aqui para vocês, é como se fosse uma receita de bolo, tá? Se seguir, vai dar bom, porque tem dado bom para mim, não só para mim, mas para meus familiares, meus primos, todo mundo já está fazendo e fatorando mais de R$200, R$300 por dia, tá? Então eu vou deixar o link da plataforma aqui na descrição do vídeo, a primeira coisa, senão eu vou esquecer, fixar também no primeiro comentário, faz seu cadastro, faz seu depósito, tem que ser um cadastro totalmente do zero, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque o algoritmo vai reconhecer que você é um jogador novo, vai facilitar para você, e o depósito mínimo a partir de R$40, foi onde eu vim nas contas dele que tive mais resultado. Na hora que dava o bug ali, eu tinha mais resultado, tipo assim, em vez de pagar R$200, eu pagava R$1.500, R$1.600, então eu vou mostrar aqui para vocês, vou explicar na prática tudo que eu tenho feito, tá? Então eu já estou imaginando que você já clicou aqui, já fez seu cadastro, já fez seu depósito mínimo de R$40 para cima, agora a gente vai aplicar a sequência que vai dar o bug. A gente vai jogar com R$0,40, que é um valor mínimo ali, um valor baixo, porque antes de acionar esse erro no sistema, a casa vai ficar normal, então vai ficar alternando se você ganhar e perder, super normal. Você vai ativar o modotube e jogar por 20 vezes, tá? Então vai ficar alternando se você ganhar e perder, se ganhar a maravilha, melhor ainda. Desativa o modo turbo e joga por mais 10 vezes no modo normal, tá? Agora que vem o pulo do gato, você vai aumentar para R$5 o valor que você vai jogar. Vai ativar o modo turbo, vai ativar o modo automático dessa vez também, jogar por 15 vezes. Quando chegar entre a décima até a décima quinta, pessoal, é aí que você vai ver o negócio funcionar mesmo, você vai ver que ele vai dar uma travada e é onde você vai ter um super mega ganho. Pode vir na décima primeira, na décima segunda, décima terceira, não importa a ordem. O que importa é que você vai conseguir forrar e é o que eu tenho feito todos os dias. Não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, tá? Ele pode cair a qualquer momento. Devido esse termo aí de burlar o sistema do jogo, o YouTube não gosta muito. Então, se você está assistindo, aproveita a oportunidade agora e faz tudo o que eu estou falando que vai dar muito bom. Volta aqui nos comentários e é a única coisa que eu te peço porque eu poderia cobrar para te passar essa informação, mas eu sei como é que é dolorido, eu sei como é difícil perder dinheiro, beleza? Forte abraço e até mais.